Fala pessoal, beleza? Daniel Pontes na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu tô trazendo aqui um assunto bem interessante, pessoal Quem assistiu os vídeos anteriores aí viu que eu fiz algumas compras pelo Wish E eu falei que se eu tivesse algum problema aí nessas compras eu ia trazer aqui no canal, ia falar aqui com vocês Então como vocês viram aí nos vídeos anteriores, as compras chegaram direitinho Porém teve uma que não chegou, eu comprei tudo junto Teve uma compra que não chegou E eu fiquei esperando até chegar o vencimento lá da compra E eu não obtive nenhum resultado Cheguei a mandar alguns e-mails pra eles antes aí informando que não tinha chegado a minha compra E eles acabaram respondendo aí, falando pra mim, pediu o restorno no aplicativo E quando chegou o último dia lá de entrega, o dia limite, eu entrei no aplicativo e tinha lá a opção de restorno De fazer restorno, então você pode solicitar o Wish Cash Que é um créditozinho que fica lá no aplicativo do Wish Ou você pode também solicitar o restorno por transferência bancária Esse eu nunca usei, então eu posso falar pra vocês se dá problema ou não Mas aí eu acabei utilizando o Wish Cash Fiquei com um créditozinho lá no aplicativo E acabei fazendo outra compra Acabei fazendo outra compra lá com crédito que eles me restornaram E chegou hoje, pessoal Tá aqui, ó Chegou hoje Então se você fez alguma compra aí no Wish e tá demorando muito pra chegar Então você pode ir lá no aplicativo e pedir o reembolso Que aí eles vão lá e fazem o reembolso Eu achei mais prático solicitar o Wish Cash Que é a moeda mesmo do aplicativo Até mesmo porque eu queria fazer outra compra Então fiz aqui essa segunda compra com crédito que o aplicativo gerou pra mim E eu esperei chegar porque eu queria saber se realmente ia chegar Ou se ia ficar aí naquele loop eterno Mas chegou aqui, pessoal Eu vou abrir aqui pra vocês Como o valor era bem pequeno da peça que não chegou Eu comprei um tripézinho Aí um tripé no valor de R$10 Que tinha lá no aplicativo E ainda ficou R$5 de crédito ainda E eu vou abrir aqui pra gente ver se tá tudo bacana Vem com uma cola aqui E sim, então é um pouco ruimzinho de abrir A gente acaba tendo que rasear aqui o plástico Mas tô conseguindo aqui abrir Aqui, acho que já dá pra tirar Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui nesse tripézinho Ó, aqui ó, bem bacana Pessoal, bem bacana mesmo Vamos ver aqui, se tem mais alguma coisa Vem a cabecinha aqui Então o valor aqui foi de R$10,00 Um valor bem pequeno Mas o aplicativo aí foi bem prático Pra mim foi bem prático mesmo Ó, vamos colocar aqui a parte de cima dele pra gente ver Vou deixar aqui Vou colocar essa partezinha aqui Se vocês ouvirem algum barulho Porque tá tendo construção aqui do lado Pessoal, então não tem como parar o barulho Ó, vamos abrir aqui Ó, vem aquela borrachinha aqui de cima Pra você não danificar o seu aparelho celular Tá um pouquinho frouxa ela aqui Mas acho que não influencia em nada Só apertar aqui um pouquinho Aqui ó Prontinho Encaixou a borrachinha aqui Vamos ver aqui Não veio com nenhum defeito Não veio com nada Eu tô super satisfeito Mesmo que a primeira compra não tenha chegado Na verdade a compra que não chegou Foi o gatilhozinho Aqueles gatilhozinhos pra você jogar PUBG ou Free Fire no celular Então foi um valor bem em conta mesmo Foi um valor bem Bem barato assim E aí eu resolvi pegar o tripé Ó, vem com um reguladorzinho aqui parece Pra você apertar aqui Pra você deixar ele fixo Bem aqui do lado Não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo Mas bem aqui do lado Pra você travar e deixar o celularzinho travado Então achei bem prático Achei bem bacana essa opção aí de reembolso No próprio aplicativo mesmo Comigo deu certo, pessoal Pessoal, se vocês tiverem algum problema aí com demora Vocês entrem lá no aplicativo E solicite lá o reembolso antes da sua compra vencer Antes de passar do prazo da entrega Porque se eu não me engano Depois que passa o prazo lá de entrega Você não consegue mais solicitar reembolso Então se até a data não chegar lá na sua residência Você já solicita lá o reembolso pra eles Agora o reembolso através de conta bancária Eu ainda não fiz, pessoal Ainda não fiz Então não tem como eu comentar aqui pra vocês Se dá problema ou se não dá Eu vi comentários aí de outras pessoas aqui no YouTube De que não tinha recebido Tinha solicitado Mas não tinha recebido Mas você tem que ter bastante cuidado Com esse negócio de transferência Porque se tiver algum valor na sua conta negativo Ou se tiver alguma taxa de conta corrente Que a conta corrente, se não me engano Ela cobra uma taxa de 15 a 20 reais E se você não tiver valor na conta todo mês Vai aumentando esse valor E vai ficando um crédito negativo lá com o banco E qualquer dinheiro que cai lá na sua conta O banco automaticamente já desconta Então você tem que ter atenção aí a essas coisas Caso vocês solicitem o reembolso aí Por transferência bancária Pra não acontecer isso Então eu nunca solicitei Mas quando eu solicitar Eu vim aqui comentar com vocês Falar se realmente deu certo ou não Mas a maneira que eu achei mais prática mesmo De reembolso Foi mesmo escolher o Wishcast Que aí você já fica lá com crédito no aplicativo E já faz outra compra lá Ou compra o mesmo produto se você quiser Só que em outra loja lá no aplicativo Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou não se esquece Já se inscreve aqui no canal Já vai deixando aí aquele super like E nos vemos nos próximos vídeos